Jones Davis, o Moral da Bahia Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Bata furando, para avisando, toma, toma que de graça Vai meu filho, é o seguinte, o Moral da Bahia É só de pareta, é culeiragem, é culeiragem Dança, 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 doida que você vai se amarrar Chama a foguetinha que ela vai te ensinar Dança, 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 doida que você vai se amarrar Chama a foguetinha que ela vai te ensinar Dança, dança, é muito fácil, veio de manacascar Todo mundo vai mexendo, vai mexendo, repara Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Agora vai Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Chama no piso Sai do meio, sai do meio Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo